A primeira pessoa a se transformar em zumbi no universo The Walking Dead, o famoso paciente zero, quem que foi? A gente tem essas respostas pelas séries, existe algum ponto que ficou em aberto? O que os produtores já disseram sobre isso? Pois é, eu quero dizer que de uma certa forma temos a primeira pessoa que foi zumbi e nesse vídeo eu vou explicar como e porquê. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo The Walking Dead. Agora pra gente poder falar sobre o paciente zero, sobre a primeira pessoa transformada, sim. Que é uma coisa que muita gente pergunta, né? Já vamos lá, quero avisar que tá chegando a série do Daryl na Europa, que a gente vai analisar todos os episódios, então não deixa de se inscrever no canal. Que também, quando a gente chegar na marca de 400 mil inscritos, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead. Muito bem, The Walking Dead, desde a sua origem, a série principal e tudo mais, sempre foi uma série de zumbis. Com a abordagem desse apocalipse, que as pessoas foram contaminadas e outras coisas. Só que assim, a própria série principal, pelo seu foco ali no Rick, já pula diversas etapas do início do apocalipse. Primeiro zumbis, a origem, que inclusive até hoje a gente não tem um esclarecimento sobre a origem exata dessa infecção. Mas com as séries que estão vindo aí, a gente vai entender mais, por exemplo, a série do Daryl. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Partindo da série principal, com sua jornada ali, que já seguiu com foco nos sobreviventes, foco na história do Rick e do grupo ali, surgiu então a primeira ideia de spin-off. É, uma série derivada de The Walking Dead. Sim, com o lançamento que tinha sido confirmado para 2015, tivemos um anúncio de Fear The Walking Dead. Um spin-off que se passa no mesmo universo, que prometia contar uma diferente perspectiva com outros sobreviventes. Mas a principal promessa de Fear The Walking Dead era mostrar o início do apocalipse. Foi a principal coisa que vendeu a série e gerou expectativa. Foi prometido, né, que por meio da história da Madison, a protagonista e da série, sua família e outras coisas, teríamos a perspectiva do início, os primeiros dias, o surto começando, que não tinha sido mostrado em The Walking Dead. E sim, isso deu um extremo resultado, tanto que pra quem não sabe, A série apocalíptica da história, que teve maior audiência na sua estreia, foi Fear The Walking Dead. Não foi The Walking Dead, não foi The Last of Us, que fez sucesso na HBO, não foi nenhuma outra, foi Fear. 10 milhões de pessoas simultâneas assistindo pra poder ver o início do apocalipse. E que sim, não foi muito bem mostrado, né, foi mostrado de uma forma muito rasa, todo mundo sabe disso. E de cara já começou a desanimar uma galera, mas aí que tá. Fear apresentou pra gente o paciente zero desse universo, que ao mesmo tempo não é o paciente zero. Como assim, é paciente zero e não é ao mesmo tempo? Vou explicar, né, tem muita coisa que muita gente não sabe sobre essa pessoa. Basicamente, né, o spin-off começa, a própria série Fear, começa com Nick. O foco ali no filho da Madison, acordando ali num lugar, ele é dependente de químicos, usava drogas, acordando de uma overdose que ele teve depois, e achando muito estranho o lugar, reconhecendo o lugar, escutando barulhos estranhos, procurando a sua namorada, chamada Gloria. Muita gente lembra dela, mas tem muita gente que não sabe muito a fundo dessa personagem. Na segunda temporada de Fear, a gente tem um momento de flashback, se eu não me engano, ali no episódio 8, que mostra os momentos do Nick com a Gloria antes, né, do início do apocalipse. Pelo que parece, né, o Nick e ela se conheceram na clínica de reabilitação, como dependentes ali, pra poder resolver esse problema. Ela era uma pessoa que incentivava ele muito a ter o reencontro com os pais e outras coisas, a melhorar. E sim, era uma namorada muito próxima. Isso, inclusive, é o rosto dela, né, sem ser de forma zombificada, que é o que a maioria das pessoas conhecem, por conta do início de Fear. Justamente, voltando na situação do primeiro episódio, o Nick, após procurar muito ali, sua namorada, depois da loucura que teve, ele encontra ela. Mas encontra ela comendo partes do corpo de uma pessoa. E justamente, como temos foco no rosto dela, ela está zombificada. E sim, temos uma declaração de showrunner sobre isso. O cara que mandava na série na época. Conhecido Dave Erickson, o showrunner de Fear da primeira até a terceira temporada. Pois é, após, né, os acontecimentos iniciais ali, tivemos um programa que é o Talking Dead, que sempre tem o pessoal que participou das séries, dando entrevistas ali. E Dave Erickson confirmou que Gloria é a paciente zero de The Walking Dead, só que com as seguintes palavras. Ela foi o primeiro infectado e ponto final. Sim, mas é aí que a gente encontra um problema, que isso também, essa declaração desse cara, confunde muita coisa. Esse é o lado do porquê, sim, ela é o paciente zero. Agora, por que que não? Ela não é ao mesmo tempo. Muita gente acredita que, por conta da proposta que Fear tinha de mostrar ao início do Apocalipse, essa aqui é a primeira pessoa da história de The Walking Dead que foi infectada pelo problema zumbi. Não teve outra pessoa que virou zumbi antes na história. Não, meu querido. Uma coisa ela ter sido a primeira que a gente vê, né, nas imagens de TV, e outra ela ter sido o primeiro ser humano a ter contato com isso. Não foi. Uma coisa, inclusive, que eu preciso tirar da frente aqui, que a galera confunde muito com Fear The Walking Dead, é a galera achar que Fear mostrou a origem da infecção zumbi, que veio de uma droga. Tem muita gente que acha que é isso porque a menina morreu por overdose, mas não. De novo, ela é o primeiro zumbi que a gente tem em tela nesse universo, que a gente já viu, mas ela não é o primeiro zumbi do universo. Ela simplesmente foi só a primeira pessoa de Los Angeles, após receber a infecção zumbi, porque todo mundo está infectado, ela foi a primeira a morrer e ressuscitar depois. Mas em outros lugares do mundo, que inclusive o problema zumbi não foi originado em Los Angeles, já tinham zumbis antes. Hoje em dia a gente sabe que foi na França, né, a gente vai conhecer mais na série do Dare. Um ponto também adicional é que lá no início, o doutor do CDC, o Edwin Jenner, também conta que 194 dias antes da doença se tornar global, de estourar o surto, eles já tinham descoberto esse problema Wildfire, que é a infecção zumbi. Para que a Glória fosse a primeira zumbi, eles precisariam ter descoberto isso sem que 194 dias antes não tivesse nenhum outro zumbi. E com certeza teve. Mas tá, João Vitor, por que foi ela? Por que ela morreu, inclusive? Qual é o ponto de estudo para ela ser o primeiro zumbi dessa cidade, então? Pois é, pela história de Fear, a gente consegue entender que tanto ela quanto o Nick usaram heroína, né, que é um tipo de droga ali, antes, né, de entrar em overdose, que foi a loucura que aconteceu. E por que que o Nick não se transformou? As explicações dos produtores, inclusive na época, vem pelo ponto do peso e das condições físicas dele, que eram maiores do que da mulher. A dose que os dois acabaram recebendo não foi suficiente para matar ele, apesar de quase matar, mas foi suficiente para matar a Glória. Glória simplesmente virou zumbi porque ela morreu, tá? Não foi a infecção zumbi que matou ela. Ela morreu por conta das drogas e ela já era uma das várias pessoas do mundo que já estavam infectadas. O próprio Dr. Jenner lá do CDC conta para o Rick ali no ouvidinho que todos estão infectados, ou seja, qualquer pessoa do mundo neste momento que morrer se torna zumbi. O grande ponto aqui, então, é a gente descobrir como essa infecção se espalhou, como que chegou nela primeiro, por exemplo. Ou chegou em todo mundo junto, né, alguém ia ter que morrer e ser a primeira pessoa a morrer para virar zumbi, pelo menos nesta cidade. A explicação do espalhamento da infecção, se foi por meio da água, encanamento e tal, passou para todo mundo, o mundo tem uma teoria assim, ou se foi pelo ar, ou alguma coisa desse tipo, essa explicação ainda está pendente e existe a possibilidade, nada confirmado, mas existe uma possibilidade também de vir na série do Daryl. Mas sim, voltando ao ponto, quem foi Gloria, né? O que mais a gente sabe além disso sobre ela? Tem alguma interferência também nisso? A história dela, o que ela fazia? Pois é, a resposta é não. Em Fear the Walking Dead, a gente não tem uma explicação de quem é o pai dela, de como é que ela vivia, a gente só sabe que era uma pessoa boa e atenciosa. E sim, poderiam sim, concordo demais, num episódio de More Tales of the Walking Dead, que é a série antológica, uma história sobre cada coisa, trazer a história individual dela. Só que mostrando mais como é que a infecção chegou nela, né? Mas aí, claro que eles iam precisar explicar do resto do mundo. Mas sim, pra você que está se perguntando, ela foi a principal responsável por começar o caos em Los Angeles, né? Não espalhar a infecção zumbi, porque todo mundo já tinha, mas começar a fazer com que as pessoas morressem e tivessem mais zumbis na rua. Depois disso, foi uma somatória de horas, pra que a cidade de Los Angeles começasse a cair. Sim, pelo que a gente vê em Fear, pouquíssimos dias, pra que não tivesse mais nada, né? Pra que, inclusive, o exército fosse obrigado a executar a última fase da Operação Cobalt lá, né? Que é a fase de contingência, que é atacar bomba em tudo, bombardearam Los Angeles. Como eu já expliquei muito no vídeo sobre essa própria Operação Cobalt, que eu não fiz tem muito tempo. Se você não viu, procura aqui no canal. É um vídeo bem explicativo do passo a passo e tudo mais. E sim, esse é o Paciente Zero, apesar de não ser a primeira zumbi da história, né? Coloque nos comentários o que você tem curiosidade de saber a mais sobre isso. Se você acha que eles devem contar sobre como a infecção espalhou, por meio do quê? Foi água? Foi ar? Como que você acha que espalhou de fato? Escreva aí. Não esquece de deixar esse like também, se você gostou. Ajuda muito mesmo na divulgação. Não custa nada você clicar. E, claro, se inscreva aí, ativa o sininho, pra você não perder nenhuma análise. Tá chegando a série do Deron. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!